TORORU VILA TORORU VILA 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL MÜZİK Söyledim ismini, bilir o kendini, bilir tek sahibi var MÜZİK 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 , , , , . . . C . . . . . . Não, 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 não. — Nresa açılacak pro Bruno? — No! — Neslecão. — Tome aqui! — Nesse chính é, meu caramba! — Te, OK, o cara... — Neslecão? — Neslecão? — Nesse não vai ficar com o carro? — Nel, Nel, táchou nao! — Tome, tome aqui! — Açalım, vamos! — Tome aqui! — Tome aqui! — Ah, mano, mano! — Ele não consegue? — Tome aqui aqui! — Cone aqui! — Há! — Cone aqui aqui, para! — Quero! — Aman, o cara é aqui! — Aman, o cara é aqui. — P contrô O cara vai ser bem claro! A gente vai ver o cara. Hé! Basis! Vamos ver! Ah! Abreu! E não perceberam isso? E, deixe tipo. Capa giyem ela. Tive! Tivei! Tivei! Tivei capaz. Tivei! 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 Abrei daí, tivei! Tivei! Dei 27! Aaaaah! Aaaaah! Pois está aqui. Para ogate. Pula, pula. Pula, pula neyada? Pode passar aplausos por? Pula. Pula, pula, pula. Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Dei orginai, bluf. Não é mais fácil. Não é mais fácil, não é mais fácil. É bem? Para você não sabe como licef. Quem não sabe como licef? Você não sabe como licef. Tchau, tchau. Ninguém sabe como licef. Beleza, tchau. Beleza, tchau! Buna, 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 başka. Buna, buna, buna. Agora, tchau. Agora, tchau. Apera, tchau. Tchau, Tchau, Tchau! 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 A gente vai ver ... 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 E aí, você vai fazer um pouco. A gente vai pegar, tem que ir agora... Nós vamos pagar aqui, nós vamos pagar aqui. Ei, comenta, etc! Música AAAAAA HADIN HÊ PÊSTIM 5 Senti do cara para me disse E aí Beleza Vamos passar para as bailinas. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá se você pisar no legresso já tem um puta que está olha pra cá e usamos e achar não, ela se interessa ela tem uma dura? não éskia lembre não sei O que é isso? 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 Que é isso? Mandaram! Foi isso! Foi isso! Obrigado! Vai, vai, vai. Ele se não sabe. Ele se... Ele se... Ele se... Ele se... Amor, amor, amor Te perbuai taman, aman, no faman Se naiflete kan cana, aman, no faman Te perbuai taman Aman, no faman Anshawa kerti Aman, no faman Te perbuai taman Aman, no faman Se naiflete kan can Aman, no faman Te perbuai taman Aman, no faman Aman, no faman Aman, no faman Se naiflete kan can Aman, no faman Te perbuai taman Aman, no faman Aman, no faman Aman Aman Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Obrigado! Não tem uma urgência. Boca, Boca! 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 Seca postado na gruta e sabão, se você não quer? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. subjetos ards não 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 eu nem não não O que você tem que falar? Aide-se de novo, o que você? O que você está? O que você está? A CIDADE NO BRASIL 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 mal, 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 milha.